Crimes e pecados Uma distribuição Sales Video, versão brasileira Herbert Richards Estamos todos muito orgulhosos dos esforços filantrópicos de Judá Rosenthal As horas infindáveis, levantando dinheiro para o hospital, o novo centro médico E agora, a ala de oftalmologia, que até hoje havia sido um sonho Mas é Judá Rosenthal, nosso amigo, que nós tanto apreciamos O marido, o pai, o companheiro de golfe Naturalmente, quando você... Está vermelho, querido Pode procurar de dia ou de noite, fins de semana ou feriados Mas também pode procurá-lo para saber qual é o melhor restaurante de Paris Ou Atenas Ou qual o hotel para se hospedar em Moscou Ou a melhor gravação de uma determinada sinfonia de Mozart Meu pai está tão nervoso de ter que falar Eu sei, eu percebi que ele estava nervoso Quando deixou de comer as salsichas dos canapés Ficou tão corajoso a semana toda De repente, hoje, medo da plateia Você estava tão bem quando chegou do trabalho Chegou, Cata? Está tudo exatamente como deixei hoje de manhã Eu não tive um minuto livre o dia inteiro Você vai tomar banho? Melhor ir logo, porque eu vou tomar também Eu detestei fazer aquele discurso hoje Cara Miriam Rosenthal Cheguei ao ponto mais baixo de minha vida ao lhe escrever esta carta Não desejo causar sofrimento Mas como estou passando por um inferno Pergunto se pode se encontrar comigo uma hora Seu marido e eu somos mais do que amigos íntimos E há dois anos que já estamos profundamente apaixonados Isto deve ser enfrentado, pois há muitas ramificações e complicações Muitas promessas foram feitas, etc